Depois do primeiro gol, a gente começou a marcar o time do Porto no nosso campo. Isso dificultou bastante o nosso jogo, mas o professor no intervalo começou com o time, e mandou marcar o time do Porto, e aí o time melhorou. Quando eu pego o segundo gol, acho que o time do Porto deu uma baqueada, e nisso o cara foi disposto, e aí melhorou o nosso jogo. Foi um jogo bom, e agora é descansar para que a gente possa enfrentar o central. Estamos com o volante Anderson, que hoje jogou um pouquinho mais adiantado. Anderson, o importante é a vitória e a manutenção de 100% no segundo gol. Com certeza, né? A vitória é muito boa para a gente. Ainda mais nós perdemos só por aí no primeiro turno, e é muito bom para o nosso gol. Agora, tentar dar sequência aí, nessa vitória, fora também de casa, para chegar bem no futuro do turno e ser campeão. É importante notar que você é um jogo um pouco adiantado. Você está acostumado a jogar assim ou qual é a primeira vez? Não foi a primeira vez, mas joguei poucos jogos assim. Fica meio perdido ali durante o jogo ali, mas aí você vai se acertando, vai se acertando, porque eles vão ajudando. O Marcos também deu bastante ali falando, dando dicas para mim. E ali, se precisar, todo o gol. E agora, o importante é que o time superou o trauma da quinta-feira, e está focado agora no segundo turno. Com certeza, a quinta-feira foi muito relevante para a gente. E teve muitas coisas ali que foi indicado lá também. Mas agora, com essa vitória, deu um ânimo novo. Agora, você mandou praticamente. A gente, ontem no treinamento, a gente treinou bastante essa saída ali, ali pela... Alguém do Farral, né? O Farralque. Trabalhou bastante, eu consegui chegar ali, fazer o gol. Cristiane, eu saí ali, como tá com três jogueiras. Sabe a ver, eu venho lá. A primeira jogada, eu consegui ser segura com o seu Márcio. O que já tinha acontecido em Santa Catarina? Marcaram dois gols em um jogo só? Não, 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 não. Eu cheguei a ser... Na política, eu consegui fazer milhares. Eu consegui fazer nove gols. É a única para a polícia, por favor. Mas, eu resolvido uma partida para a mulher. O torcedor está aí todo em brincadeira. Depois que você... Depois que você surgiu o contato do esporte, como é que você está jogando? Esporte. Graças a Deus, eu venho do piano, acho que. Comparando ao ritmo, a gente vai jogando, vai treinando mais confiança. A gente vai soltando mais. E você, depois do jogo, estava reclamando, porque perdeu um terceiro gol feito, né? Ah, um gol que... Também na minha carreira, nem quando era... Juvenil, Amador, eu perdi um gol assim. Eu sozinho ali. O goleiro já estava indo para trás. Só botar na bola. Falando com o Márcio, botar na bola, que chutar forte, acabei errando. Mas, valeu, valeu. Eu acho que consegui fazer os dois gols. E o importante foi que a equipe jogou bem. Depois de uma... Duma... A gente... Duma desclassificação, a gente conseguiu dar a volta para a gente voltar ao caminho da cidade. E aí E aí E aí E aí E aí